Se você ainda não viu a primeira parte desse minifilme, clique aqui em cima desse card. Bem-vindos ao canal Procopio! Eu quero esse colar. Não! Esse colar é a minha única lembrança de onde eu vim. Ora sua! Eu te disse... Não! Rápido! Temos que sair daqui! Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Olá! Olá! Tem alguém aí! Tem alguém aí! Oi! Oi! Ei! Onde a gente está? E quem é você? Quem está aí? Não apareça! Ela não me vê? Ela não me vê? Eu nunca direi onde está a Jade! Vocês nunca vão achá-la! Quem está atrás de mim? Eu... Ei, garota! Acorde! O que aconteceu? Você acabou se descontrolando! Você acabou se descontrolando! Sorte que ninguém nos viu! Você viu o que eu fiz? Eu sou um monstro! Não se faça de boba! Me desculpe! Qual é o seu nome? Sou Hideki! Pode ser estranho, mas fui criado para te ajudar a controlar magia! Magia? Eu? Pode rir se você quiser! Eu fiquei meses preso nesse seu colar idiota! Meu colar? Imagina! Foi nesse seu pezão de pato! Hum... Tá bom! Vamos supor que você esteja falando a verdade! Então, o que eu fiz aquela hora com as meninas foi... Magia? Exatamente! Ué, o que foi? A Julia e a Mary... Como elas estão? Apaguei as memórias! Seria perigoso se alguém mais descobrisse! Ah, muito obrigada! Ah, não há de quê! Vá vê-las! Amanhã será um longo dia! Nossa, amiga! Você sabia que aquele banho magia deu like na minha foto? Assim como Hideki disse, elas não lembravam de nada! Magia! Não, não há de quê! desde quando você sabe me invocar desde que eu pesquisei sobre magia no google sabia que aqui nós somos acostumados a ver humanos metade lobo o que foi que você disse? vem comigo acho que você não percebeu mas eu tenho pernas é mesmo né toque toque quem é? o batman essa sala é a prova de cornos entra logo miséria que dequezinho peraí Jade? eu te conheço? ela não se lembra de nada você quer se lembrar do seu passado não é? eu adoraria concentre-se salve nossa filha eu... meus pais sua mãe ainda está bem me leva pra lá você ainda não é forte o suficiente você acabou sofrendo alguns efeitos colaterais ao ser transportado aqui pra terra e sua magia aumentou radicalmente mas a maior parte dela foi concentrada em seu olho e você era só um bebê quando eu te transportei pra cá há menos de um ano e deque vai te ensinar a usar magia? a vida da sua mãe está em suas mãos eu a vi alguém queria saber onde eu estava isso faz sentido você é herdeira do trono libero vocês depois das aulas e deque vai ficar como um aluno novo pra não levantar suspeitas pessoal temos um aluno novo se apresenta pra turma meu nome é redeki eu tenho 17 anos senta ali do lado da jade aquele novato é um gatinho né? ah não você tinha que ver a cara dela e aí? o que você acha? ótimo depois daí comecei a treinar todos os dias mas é claro que as vezes a gente se divertia amigas me dá uma pra ver? ai meu Deus um monstro ei Sophie, por que você não confessa pro redeki que gosta dele? eu não gosto mais dele uah, por que? tá na cara que ele gosta de você, Jade você gosta dele? não sei não por que me chamou aqui? Jade já está forte o suficiente pra criar um portal por que escondeu isso de mim? e se ela não conseguir vencê-la? é claro que consegue ela pode estar até mais forte do que eu e você também estará com ela a Mi disse que você já está pronta e se eu for agora nunca mais vou ver meus amigos não é? não se preocupe com esse você tem tempo pra se despedir você pode descansar até amanhã obrigada por tudo até amanhã adeus Fanny obrigada por tudo Dona Amélia adeus adeus quando quiser uau salve nossa filha olha só intrusos Jade minha querida achei que nunca mais veria você onde é que está a minha mãe? oh ela quer a mamãe sua mamãezinha está morta hahaha é mentira hahaha é? eu mesmo a matei me diverti tanto matando a rainha é mentira não me subestime é só isso que você tem? eu esperava mais de você silubinha jade jade de novo? oi pai senti muita saudade como você pode estar vivo? eu não estou não minha filha o que quer dizer com isso? eu estou morta? mas é claro que não a sua mãe e o reino ainda dependem de você mas eu não consigo vencer tem uma coisa sobre a família real que ainda não contei pra você você vai se arrepender de ter mexido com a minha família você fez a coisa certa agora me explica que forma estranha era aquela? eu me encontrei com meu pai e adivinha? a família real é descendente de dragões é uma longa história a vela está quente hein? jesus que bicho feio é esse? é provável que a rainha esteja no calabouço e rideki? você está livre juízo hein? depois disso vocês já sabem voltei a viver no castelo com a minha mãe mas é claro que as vezes a gente dava uma escapadinha galera não esquece de deixar o like tchau tchau